No segundo trimestre de 2021, a população empregada à Norte aumentou 5,3% face ao mesmo período do ano passado. Mas o que é que isto significa? Quer dizer que neste tempo foram criados 87.200 novos empregos. E se recuarmos a 2019, antes da pandemia, percebemos que o emprego à Norte também tem vindo a crescer. E falamos de um aumento de 3,2% face a 2019. Significa que até o segundo trimestre, o Norte conseguiu criar 53.400 novos postos de trabalho. Mas vamos perceber em que área e das várias atividades económicas, a indústria transformadora é que registra o melhor desempenho. Teve o maior aumento entre todos os ramos de atividade. No total, conseguiu criar 38.400 novos postos de trabalho. Dados pode consultar em ccdrnorte.pt